Inscreva-se no canal Eugênia Silva! Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje, a atriz que interpretou a irmã Cecília em Carinha de Anjo mexicana é destaque na nova novela do SBT que irá aí substituir a novela O que a vida me roubou. A primeira irmã Cecília que pôde ser vista na telinha do SBT era interpretada por Lisete Morelos, na versão mexicana de Carinha de Anjo. A atriz agora volta à emissora paulista com um personagem de destaque na próxima novela Um Caminho para o Destino. A lorinha que interpretou a primeira Cecília aparece bem diferente na novela. Na trama, Lisete será Amélia Altamirano de Pérez, um dos personagens principais. Um Caminho para o Destino foi a última novela da intérprete de Cecília Mexicana, gravada em 2016. Na trama, Lisete dá vida à mãe da protagonista que no passado se envolve com um homem interesseiro que a abandona grávida para casar-se com uma viúva milionária. A nova novela do SBT ainda não tem data de estreia, mas deve começar em breve. Então foi isso pessoal, comentem abaixo o que vocês acharam, se inscrevam no canal, deixem seu like, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo! Tchau!